se protege do coronavírus oi meu povo tudo bem com vocês? eu sou a Bai Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje vai ser o que? vai ser o tribunal da Bai, o novo quadro no canal tribunal da Bai e o que vamos fazer no vídeo de hoje? vamos acusar a filha de Oxóssi, ela vai tentar se defender e baseado nos argumentos que ela der, a gente vai saber se os filhos de Oxóssi são culpados ou são inocentes tá pronta? e ela vai me ajudar, tá? ela vai representar todos os filhos de Oxóssi vamos saber se os filhos de Oxóssi são culpados ou inocentes porque dizem por aí que o filho de Oxóssi tem uma fama no amor e nos relacionamentos vamos ver se isso é verdade, você me tira, vamos lá Vitória levante a mão direita você jura dizer a verdade e nada além da verdade, somente a verdade? juro se você descumprir esse juramento, está você está sujeita a pena de 3 meses de preceito e regime fechado Vitória, você concorda que os filhos de Oxóssi não servem para relacionamento, como as pessoas dizem? não, eu não concordo porque você acha que serve? acho que tanto serve não dá para acreditar muito não, né? então, não foi muito convincente, mas eu vou fazendo perguntas para ela e a gente vai vendo se é se ela vai ficar... digam também nos comentários, né? é, se ela vai ficar mais convincente ou não vamos lá hum, quantos relacionamentos você já teve? oito são muitos relacionamentos, entendeu? um pouco tempo de vida, um pouco tempo nada 19, Vitória, tem 19 anos, se a gente botar um relacionamento por ano, você teria começado mais ou menos com um você começou a namorar com quantos anos? 13 13 não, namorar sério com 17 namorar sério com 17, ela teve oito relacionamentos em dois anos vou até anotar aqui no meu caderno para ver que isso aí é relevante, é relevante pega ali a caneta, o jurada oito relacionamentos em dois anos vamos lá, próxima pergunta qual foi o relacionamento mais duradouro e por quê? pode falar não? pode com o Thiago eu fiquei um ano e quatro meses com ele por quê? porque a gente se dava bem, porque a gente era parecido, nosso signo combinava signo, signo é importante para o filho de Oxóssi você que é filho de Oxóssi está assistindo esse vídeo antes de começar a namorar alguém, está interessado em alguém e você pergunta o signo da pessoa eu pergunto, olha, não dá, tem que saber o signo e qual era o signo dele? gêmeos meu atendente meu atendente, porque a gente já combinava ah então, vamos anotar aqui que o relacionamento dela mais duradouro foi por conta de signo não muito relevante é porque a gente se parecia, a gente gostava das mesmas coisas, a gente era muito parecido compatibilidade sim então procura compatibilidade é vamos para a próxima que é você gostava? você gostava de verdade das pessoas com quem se relacionou ou você só estava por tá? eu gostei da maioria, só não gostei de uma pessoa mas quem? não quem? quem? eu? tá, você gostou da maioria, mas não gostou de uma pessoa mas essa pessoa que você não gostou, por que você estava com ela se você não gostava dela? por carença, porque depois do meu termo com o Thiago eu fui encontrar essa pessoa muito relevante, ó e eu me senti carente, eu queria estar com alguém e essa pessoa apareceu tá filho de Oxóssi ficando com alguém para substituir outra pessoa meu Deus muito relevante tampar um buraco tá tampar um buraco então os outros é tipo argamassa vamos ver não mas eu usei pra tampar um buraco e acabei gostando um pouquinho da presença da pessoa tá é é porque vai cortar? seus relacionamentos não deram certo porque eu sou muito intensa muito, né e geralmente as pessoas que eu computava não eram tão intensas intensa em que sentido? ah, eu me entrego muito rápido, mas aí eu desapego muito rápido também porque a pessoa faz uma coisa diferente que eu não concordo e eu acho estranho a gente se afasta tá filho de Oxóssi desapegar filho de Oxóssi desapegar filhos de Oxóssi desapegar várias informações que a gente no final a gente vai discutir aqui pra saber né se você conseguir lembrar que eu falei é é vamos lá você prefere ficar solteira ou namorando? namorando mas quando eu fico solteira você quer namorar eu quero namorar tá mas eu quero ficar solteira e namorar também ah, quando você tá namorando você quer ficar solteira entendi depende da pessoa não por isso que foi uma relação mas por que você quando tá namorando quer ficar solteira? porque as vezes as pessoas fazem alguma coisa que eu acho estranha ah, eu preferi ter estado sozinha não com ela era pra ter ficado sozinha mas tem outro motivo pelo qual você quer deixar solteira? não tá, só isso então quer ficar namorando quer ficar solteira não é benção tá vendo que elas estão ó tendo compor não estão entendendo não amiga, se você lesse o que ela tá escrevendo é o ninho de mafagafos tem 7 mafagafins ela não tá fazendo nada relevante é olha jurado você que fica do meu lado tá está acusando o filho de Oxóssi tá tudo se depender mas até agora vamos ver né é você costuma trair em relacionamentos? eu tive 8 relacionamentos eu trai 2 relacionamentos mas hum hum eu não tenho o costume de trair até porque eu não, eu não tenho mas as pessoas elas começaram a me deixar de lado não me dava não é motivo mas é uma deixa é uma falta de atenção então um afeto um carinho não tinha mais então você é carente eu procurei outra pessoa e não deixei o que não tem em casa tipo quando você tá sentindo em casa mas é errado não faça tá bom se dormir vai tomar dormir mentira tá se não der atenção abre concorrência hum deixa eu ver quando você termina você sofre? 2 dias 2 dias máximo não eu sofri no relacionamento quando terminei com o T né com o Tiago eu sofri 2 semanas isso porque ela gostava muito dele entendeu gente aí ela sofreu 2 semanas porque a gente não é obrigada a sofrer com ninguém verdade concordo concordo eu sofri 2 semanas aí com os outros 2 dias uns 3 dias porque assim tá sofre nada muito bom muito bom vamos avaliar não gente isso aqui é o resumo só pra eu entender entendeu você conseguiria se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? com o poliamor sim lindo lindo sim faria 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 seria um relacionamento perfeito pra você? sim porque não teria como ter ninguém o resumo de perto também poliamor é bem pô é foda tu já tá com duas pessoas quer pegar geral nada contra agora eu e vida vamos discutir aqui pra saber se você é a culpada inocente você vai ter que tirar pro momento né e nós vamos discutir pra saber se você é a culpada inocente se você representou muito bem os filhos de Oxóssi pra saber né vamos lá então baseado nas informações que eu mandei baseado nas informações que eu anotei aqui no meu caderno né de acordo com o que a filha de Oxóssi nos trouxe né de argumentos vamos decidir se ela é considerada culpada ou inocente se os filhos de Oxóssi são considerados culpados ou inocentes quando eu digo culpado se é verdade que as pessoas dizem que os filhos de Oxóssi não prestam no amor ou se é mentira gente é um mito da caverna assim entendeu vamos ver então você analisou bem os argumentos da Vitória e o que você acha baseado no fato de que se a lagartixa se uma lagartixa tá caindo e a outra segura e ela não segura a ticha o que? qual é o melhor eu tô falando que baseado no fato de uma lagartixa segurar a outra enquanto a outra cai e ela pode ser chamada de segura a ticha eu acho que ela eu tô entre inocentar e culpar mas você ó se conforme os autos que ela é gêmea da Vitória e ela sempre vai querer inocentar não, mas olha só tem que ser eu tô assistindo em pastel porque eu levei por uma coisa minha por exemplo eu tô num relacionamento em que eu já não gosto você é joiá não pode falar é outro vídeo é Oxóssi baseado em uma coisa que não tem nada a ver comigo eu critifiquei um pouco entendeu mas eu acho que não sei eu acho que não sei eu acho que então vamos culpar olha não sei só se tem eu sou boa pra você assim é o que eu percebi que os filhos de Oxóssi eles são desapegados eles não se afegam muito na pessoa eles até curtem a pessoa, o relacionamento e tal mas qualquer coisinha que a pessoa faça que desagrade ele ele já desencanta e já quer olhar para outros lados ver outros horizontes porque ele já ele se enche muito fácil da pessoa entendeu ele é isso ela tá aqui do meu lado ali é então é ele se enche muito fácil da pessoa então realmente é um relacionamento complicado porque você tem que pisar em óbvios né porque você não sabe o que fazer você não sabe se tem que dar muita atenção ou se você não tem que dar atenção nenhuma se você tem que deixar para lá e a bichinha tem um gênio forte né é então é complicado ser nascida com filho de Oxóssi porque eles não são desapegados e eles não com surpresa te largar e não vai ter esse então 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 tô aqui com o meu martelo para saber se os filhos de Oxóssi são culpados ou minocentes então eles são culpados 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 gente não deu não deu para a filha de Oxóssi tentou eu ententei tentou foi ótimo os argumentos dela quase me convenceu quase mas aí eu desisti foi isso né então vocês aguardem o próximo vídeo do Tribunal da Baia que será com vídeo de olhar e vamos desvendar um mistério né também dos filhos de Oxóssi e ela vai tentar defender os filhos e filhas de Oxóssi não vou nada então espero que vocês tenham gostado ah só para lembrar esse é um vídeo de entretenimento não é um vídeo de informação não é um vídeo informativo então é só para entender vocês para vocês dar umas risadinhas aí né um grande beijo muito bom tchau tchau tchau